A CIDADE NO BRASIL Então você já sabe, hein? Mole minhas plantas e cuide bem do cachorro. Não se esqueça de pagar as minhas contas. Pode ficar tranquila, Kelly. Está ficando parecida com a minha mãe. Pode ficar tranquila na sua viagem. Então como é que é esse tal cara, hein? Eu não sei. Ele parecia simpático pelo telefone. Bem, um homem que vai levar as filhas para passear pelo mundo não pode ser mau sujeito. E ele vai ter a maior surpresa. Eu sei. Eu acho que nem vou ficar para ver o que acontece. Eu queria tanto que você fosse comigo. Eu também queria. Imaginem que portos você vai atracar. Muito obrigada, Luiz. Voltarei em seis semanas. Oi, divirta-se, hein? Tá bem, eu vou. E não se esqueça de me escrever. Tá bem. Eu sei que foi você quem fez a maior parte do trabalho do barco sozinho para a viagem. Quanto tempo levou? Levamos uns três anos. É um veleiro adaptado do Mar do Norte. É bem resistente. Uma coisa feita em família. Tem havido certa controvérsia no sentido de que esteja expondo as meninas ao perigo de uma viagem deste tipo. Por acaso já pensou nisso? Bom, eu acho que tomamos todas as precauções necessárias. As meninas foram criadas em barcos. E eu acho que é um elemento de perigo em qualquer coisa que se faça na vida. Inclusive ao se morar numa cidade grande. O que está achando desta aventura? Eu acho que é a coisa mais legal que eu já fiz em toda a minha vida. Courtney, o que você acha de tudo isso? Eu acho genial. Está parecendo um novo uma viagem extraordinária. Gostaria de ir com vocês. Agora, boa viagem. Obrigado. Tchau. Tudo bem, vai ser tudo bem. Tchau, vovô. 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 Ai, que bom que ainda não foram. O Sr. McClane está a bordo? Eu sou o McClane. Ah, oi. Eu sou o Kelly Zimmermann da revista Montial. Prazer em conhecê-lo. Onde está o Peterson? Ele quebrou a perna numa reportagem sobre o paraquedismo. Então eu vim substituí-lo. Ah, essa não. Eu não concordei em levar ninguém a não ser o Peterson. Então o que prefere? Um cara de perna quebrada ou a melhor reposta da revista, hein? Eu prefiro levar um homem que saiba velejar. E o Peterson é um marujo. E por que pensa que eu não sou? E você é? Não, mas eu aprendo rápido. Kirtley, desliga o motor. Eu volto já. Eu não vou levar nenhuma mulher inexperiente nessa viagem. Qual é o problema? Inexperiente ou mulher? Ambos. E por que não reclama com o meu editor sobre isso? É exatamente o que eu vou fazer. Ei, quando falar com ele, peça pra me dar um aumento, está bem? O trabalho vai ser muito perigoso. Oi. Ele é sempre desse jeito, é? Só quando está com fome. Ah. Devemos partir dentro de uma hora. Os vetos estarão favoráveis nessa hora. Não vem ele. Ah, as coisas não parecem estar boas. Você vai com a gente. Não podemos ir sem o dinheiro da revista. Tudo bem, mas você não vai poder fumar a bordo, não, hein? Ah, sim, senhor. Nós vamos partir agora mesmo. Vamos partir! Vamos! 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 Vamos!